Ela tá fã, então não vem com essas cores baratas e essas palavras é tarde demais Agora você tá em guerra sozinho e ela não faz, e fala mais Não era amor, não era amor, não sei o que era, não sei o que for Não era amor, não era amor, não, 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 não